Olá, hoje o Atitude BR conversa com o Alessandro Basile, que é sócio da GMKT e especialista em marketing para pequenas e médias empresas. Tudo bom, Basile? Tudo bem, Tiago, e você? Tudo bem. Explica pra gente o que é essa gestão por resultados, o que significa esse foco em resultados. Essa é uma tendência atual, né? A primeira coisa que a empresa precisa fazer é definir claramente o que é resultado pra ela. Feito isso, definiu o que é resultado pra cada uma das áreas que compõem a empresa. Desta forma você começa a ter indicadores e instrumentos pra medir melhor o seu resultado. Basile, qual a diferença entre a gestão por resultados e a gestão do passado? As empresas sempre trabalharam pra obter o melhor resultado. Mas nem sempre as pessoas que estão dentro do negócio sabiam exatamente qual era o seu papel e qual era o resultado que elas precisariam gerar naquele negócio. A gestão por resultado é dar esse indicador, é criar esses instrumentos e deixar claramente definido qual é o resultado que cada um dos indivíduos precisa trazer para o seu negócio. Então quer dizer que gestão por resultados é você estabelecer metas individuais pra cada funcionário e metas para os departamentos como um todo? A empresa precisa deixar claro e definir claramente o que é resultado pra ela ou que tipo de resultado ela deseja. Podem ser metas agressivas ou podem ser metas que sejam mais adequadas à realidade da empresa. E como fazer pra estabelecer metas pra um departamento, por exemplo, que não tem receita financeira? Pode ser de produtividade. Então, Basílio, com esse tipo de gestão, o empresário consegue olhar pra cada departamento e medir qual foi o resultado daquele departamento, é isso? Exatamente. Você cria métricas, né? Tudo que é mensurável é gerenciável, né? O que não dá pra mensurar, você não gerencia. Então, é esse o princípio básico de você ter uma gestão com foco no resultado. Basílio, agradeço mais uma vez você ter vindo aqui no programa e obrigado pelas suas dicas. Eu que agradeço, Tiago. Até a próxima. E fique ligado no Atitude BR. Se você quiser mais dicas, acesse o nosso site, atitudebr.com. E siga a gente no Twitter também. Até mais e sucesso! E aí